Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Na tua visita à Miranda do Douro, venha gostar os produtos típicos, como a bola doce mirandesa. Se gostas de doces, tens de provar a bola doce mirandesa. É de presença obrigatória entre todas as mesas na época da Páscoa, estando também presente em qualquer lanche típico mirandês ao longo do ano. É um bolo doce com sabor intenso a canela. A massa semelhante ao do fular, mas mais fina. É intercalada com camadas de recheio de açúcar e canela. Aproveita esta dica e quando forja a Miranda do Douro, prova a bola doce mirandesa.